Passo a chamar o conjunto dos itens de 9 a 15, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que o interior da decisão, com o relatório, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 7 de outubro. Em primeiro lugar, indago se tem interesse e destaque de algum item do bloco, não havendo submeto então a votação, o bloco compreendido os itens 9 a 15. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses, então, os últimos itens da pauta, eu declaro encerrado essa 38ª reunião público-coordinada da diretoria. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.